E aí, gente, aqui é a Meryl Moraes, começando mais um vídeo pra vocês. Eu decidi trazer esse Q&A da quarentena, porque tem muita gente nova aqui. Então, uma pergunta e resposta pra vocês me conhecerem um pouquinho mais, tá bom? E eu quero agradecer a underline... Underline não, arroba, hi-shy, arroba, love, underline, you, underline, now, underline, united, arroba, pris, eu acho que é pris, arroba, date, kate, sabe, arroba, underline, manu, underline, campina, duda, ayaveri, ele, 8871, que mandaram as perguntas, tá bom? Muito obrigada. E quem quiser mandar mais perguntas, vai lá pro meu Instagram, que eu respondo tudo lá, tá? Quando for fazer esse tipo de vídeo, eu faço tudo lá, eu abro a caixinha de perguntas lá, então... Mas vamos começar, vamos lá. Primeira pergunta. Quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos. Como eu aprendi a dançar e qual a minha maior inspiração na dança? Assim, eu não considero o que eu aprendi a dançar. Eu sempre gostei da dança. Não tenho uma inspiração que eu falo, caralho, quero ser igual. Mas quem me inspirou a gostar de dança foi as buscas de dolls. Gente, desde pequena eu sou apaixonada das buscas de dolls, eu só quero dançar igual elas. Eu comecei a gostar muito de dança e querer dançar e começar a copiar a coreografia. Então, gente, eu copio coreografias desde pequena, das buscas de dolls, do RBD. Eu nunca tava lá aprendendo as coreografias deles. Então, eu acho que por isso que eu tenho uma facilidade em pegar rápido as coreografias. Como eu aprendo as coreosas na United? Então, eu falei que eu tenho uma facilidade pra copiar de vídeo, assim, porque eu faço isso desde pequena. Vou deixar aqui o vídeo, que é realmente o vídeo de eu aprendendo uma coreografia, acho que é Come Together, eu acho, tá? Um vídeo que sou eu aprendendo real, é assim. Vocês veem o meu processo, como é que é meu processo de aprendizado das coreografias deles. Você criou uma rotina na quarentena? Sim, criei. Porque senão eu acho que vai ficar muito improdutiva. Eu sou uma pessoa que eu amo fazer nada, ficar... Eu e meu Netflix, eu amo. Mas eu, como eu estou, não é só trabalhando só com criação de conteúdo, etc e tal. Eu precisava parar, tipo, esse horário eu vou trabalhar. Esse, sabe? Porque senão eu acho que eu quero muito improdutiva. Qual vai ser a primeira coisa que eu vou fazer quando eu puder sair de casa? Eu acho que, assim, por ser mais fácil, prático, eu acho que eu vou no shopping. Comer um açaí lá no shopping, que eu amo. Mas eu também quero muito, muito ir no cabeleiro. Por que eu comecei a fazer ginástica? Na verdade, quando a gente era pequena, eu comecei em vários esportes, assim, sabe? Eu fui tentando em tudo. E ver o que eu me identificava foi desde pequena, tá? Porque minha mãe sempre quis que a gente fosse ativa, a gente era sócia do clube. Então, no clube tinha várias opções de esporte. Eu falo, gente, é porque só eu e minha irmã, né? Tentei patinação, esporte com bola. Daí eu me identifiquei e gostei muito da ginástica. Como eu me vejo em 5 anos, tenho 31 anos, eu pretendo estar totalmente independente financeiramente com o meu trabalho na internet, ou que eu tenho outros planos aí, eu espero que eu também ou estive trabalhando com internet, ou com esse meu outro plano, que ainda estou em desenvolvimento, claro, entendo, eu dei uma barrada aí com o cachorro. Meu próprio cantinho, seja casa, apartamento. E eu acho que é isso. Como eu edito as minhas fotos? Eu uso... três aplicativos? É, eu uso o Facetune, pra caso tenha, né, tirar aquela espinha, dar aquela branqueada nos dentes. Eu usava muito o Facebook Cam, mas agora eu estou usando muito o Lightroom. Eu quero mudar totalmente a estética do meu feed do Instagram, agora pro Lightroom. Tá aprendendo alguma receita? A gente odeia cozinhar. Eis nessa quarentena, meu namorado, a gente aprendeu a fazer ele, né? Eu sou ajudante de cozinha. Mas ele fez escondidinho. Mas eu quero, eu quero aprender a fazer cookies. Cooks, que eu amo cookies. Quero aprender a fazer cookies. E pretendo fazer um cookies, eu acho que um boa. Mas eu sou muito boa em ovo mexido. E macarrão. Boa, eu quero fazer um mac and cheese. Eu já fiz uma vez um mac and cheese. Mas que não ficou tão perfeito assim. Eu quero fazer um mac and cheese muito bom. Quando engravidou, qual vai ser o seu primeiro pensamento? Foo. Eu amo, tá? Pelo amor de Deus, eu amo minha filha. Tô muito feliz com ela. Ela é perfeita. Mas não estava preparada. Não estava preparada. Tinha planos. Mas tudo bem. Tudo na hora de Deus. E pra terminar, Melanie não a Melanie sem. Isso é muito difícil. Mas hoje em dia eu acho que minha filha. Uma coisa mais assim, material. É muito difícil. Não sei se é muito profunda nisso. Celular. Ela tá acordando. Bom, gente. Foi isso. Curte o vídeo. Comenta o que você achou. Beijinho.